Oi gente, bolsonaristas não satisfeitos em passar vexame aqui no Brasil, passaram vexame nos Estados Unidos. Quando, depois de um encontro entre Lula e Bernie Sanders, um pequeno número de bolsonaristas tentou impedir que Bernie Sanders falasse ao público. Vocês vão ver Bernie pedindo para eles fazerem silêncio, eles não vão fazer silêncio, aí Bernie vai seguir com o que ele tinha a falar com a imprensa. Isso viralizou nas redes sociais, esse autoritarismo, eu não tinha comentado isso ainda aqui no canal, mas vou mostrar para vocês o vídeo e tecer alguns comentários. Vamos assistir e depois eu comento. Ele disse que ia falar algumas palavras, mas isso vai ser difícil dizer por causa desse barulho todo. Aí o barulho aumentou, ele chamou a atenção e pediu para as pessoas ficarem em silêncio, não adiantou e aí ele seguiu falando mesmo assim. O presidente e eu falamos sobre a necessidade de fortalecer fundações democráticas, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Porque há uma enorme atividade de extremistas direitores, que são autoritários, seja Trump ou Bolsonaro, que são... Olha a ironia, ele fala da ameaça de extremistas da direita, da extrema direita, que querem minar a democracia em todo o mundo, que são autoritários. E aí um grupo de bolsonaristas, que é verdade, estava sendo enfrentado na manifestação por um grupo de pessoas de esquerda e algumas pessoas pró-Lula ali. Mas esses bolsonaristas tentam impedir que ele fale, comprovando tudo que ele está dizendo, comprovando que são autoritários mesmo. Não deixando assim nenhuma dúvida sobre o seu autoritarismo, mas enfim. Aí vocês podem ver que tem grupos a favor de Lula, pelo fim da fome no Brasil, imigrantes com Lula e tem alguns bolsonaristas também. Aí uma pessoa fala dos 700 mil mortos por Covid, outra pessoa tem ali atrás um cartaz de pelo fim da fome no Brasil, obrigado por defender os Yanomamis para Lula. Então tem uns manifestantes pró-Lula ali e atrás vocês vão ver também alguns manifestantes bolsonaristas falando contra o comunismo. Isso foi um legado que eles defendem, eles defendem o ataque às mulheres, eles defendem... Ele dizendo que nós estamos aqui hoje porque não queremos que o Brasil seja o país comunista. Vai dele... Vai dele... Sério. Ele está dizendo que Lula está preso ou deveria estar preso, enfim... Lula não está preso mais não, os julgamentos dele... Ou ele foi absolvido, ele foi absolvido em três, ou prescreveram ou o processo foi anulado, cancelado. Não tem mais nenhum processo ativo e ele é o atual presidente do Brasil. Quer você queira, quer não, Bolsonaro perdeu. Bolsonaro tentou comprar a eleição com PEC Kamikaze, até tornou a eleição mais competitiva com todas essas manobras. Mas mesmo assim, mesmo usando a máquina do Estado, perdeu bolsonaristas. Perdeu. Mas vocês continuam nos amolando, né? Lula vai cuidar do povo e eu não vai! Lula! 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 Ele é a resposta para o Lula! Ele é muito mais do que o Lula! Quero mostrar alguns reportagens que falaram sobre isso, né? Aqui, bolsonaristas tentam interromper a fala de Bernie Sanders sobre Lula. O momento em que o senador dos Estados Unidos tentava falar com a imprensa, foi gravado e viralizou nas redes sociais, né? Bolsonaristas tentam interromper a fala de Bernie Sanders sobre Lula e tal. Isso já aconteceu alguns dias, mas eu não tinha mostrado para vocês, nem tinha comentado. Você vai ver as respostas. Tenho dó dos familiares que não são doentes. Obrigado, meu pai do céu, por ter me posto do lado certo e nunca do lado dos bolsonaristas. Amém! Quando me lembro das vergonhas que já passei, eu olho para os bolsonaristas e me tranquilizo. Ninguém nunca passou tanta vergonha como eles. Vergonha nacional e mundial. Realmente, Júlia Oliveira é bem por aí, né? Obrigado, senhor Paulo, não ser bolsonarista não é vergonha. E aí, as mensagens, não é? O que é que eu tenho a dizer a mais sobre isso? Previsível. O comportamento autoritário deles é bem previsível, é bem aquilo que a gente espera, não é? Mostra que os bolsonaristas inconformados com a eleição não estão apenas no Brasil, mas aqueles que estão espalhados pelo mundo. embora a manifestação tenha sido bem pequena, né? Tinha até mais gente, manifestantes pró-Lula do que manifestantes bolsonaristas mesmo nessa manifestação que criou todo esse alarme. Na verdade, o barulho do megafone era uma das coisas que dificultava principalmente a fala do Bernie Sanders junto com a imprensa ali, porque vocês viram que tinha uma figura com megafone que inclusive se descobriu que estava fazendo uma live e estava tentando angariar seguidores ali, né? Olha, isso daí é bem previsível, não é? Que a gente vai ter a presença dessa extrema direita. Mas mostrar esse tipo de coisa, como o Al mostrou e como a imprensa repercutiva, é importante, porque quanto mais gente vê o ridículo, o vexame, a vergonha desse povo, a falta de educação, mais e mais pessoas vão dizer, e não quero me misturar com essa gente, não quero ser confundido com essa gente. Eu, por exemplo, eu tenho uma camisa da seleção brasileira muito bonita, que eu ganhei há muitos anos atrás. Eu parei de usar, já tem anos que eu quase que não uso em público aquela camisa, porque eu não quero ser confundido com o Bolsominion, não é? A última vez que eu usei aqui no canal, eu botei uma estrela do PT, um negócio de Lula, do lado aqui, para poder garantir que não seria confundido, porque é uma vergonha, um vexame, é uma coisa constrangedora, não é? Então, esse lado da estratégia de comunicação, mostrar e constranger e mostrar o quão vergonhoso é esse comportamento mal educado, esse comportamento autoritário, me parece uma estratégia que nós devemos assumir, sim. Por isso eu peço que você compartilhe esse vídeo. Agora, se você quiser se aprofundar numa narrativa anti-bolsonarista, e uma narrativa positiva a favor da democracia, eu convido você a se inscrever no curso Literatura e Política Luta Antifascista pela Democracia, meu e do Fernando Drummond. O link para o curso está no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.